Música Quero limitar a tua cena de correr, vou Assim cantar a tua forma de fazer, vou Ao fim do mundo Vou te ficar lá no teu fundo Vou te deixar o pôr, vou te sair do primeiro, vou Serra de dentro, se mover no teu saber, vou Ao fim do mundo Vou te ficar lá no teu fundo És meu, és meu Sou assim, só pra quem dá Sou assim, faz com a teudar Ao fim do mundo Ao fim do mundo Sou o출-se a ser Sou a ser apenas uma luta de sócio Em paz e cena, quando runcou o túmbo sou É o fim do mundo Para contar já em um segundo Feste todo o tempo, os lunes recham e as tradens A minha luta que só falo com verdade É o primeiro mundo A entrada da cidade É este mundo É este mundo É este mundo Sou assim só pra cuidar E sou assim paz porque o mar A minha luta É o primeiro mundo É o primeiro mundo Se você Vou deixar o cunho Vou deixar o cunho Seu sangue é do bêbado Se está desvendido Eu quero perceber A minha luta Vou tentar uma luta em fundo I tá É este mundo É este mundo Chora se sobra ainda E chora se faz com o meu bar Ao fim de todos Ao fim e ao cabo do terceiro